Os grandes eventos também passam por aqui pelo site Araguaia Notícia. Nós estamos acompanhando aqueles fatos que estão abrilhantando o final de 2019. Nós estamos agora acompanhando, por exemplo, a reunião do grupo da Luluzinha em Barrado Garças. São mulheres que estão dando um pouco do seu trabalho para a sociedade. São em torno de 400 mulheres que participam do grupo, que existe há 4 anos em Barrado Garças. Aqui é a presidente que vai nos falar um pouco desse trabalho que está sendo realizado em Barrado Garças. Eu sou Kátia Rotter, fundadora do grupo da Luluzinha. Tenho várias parceiras, várias organizadoras. Começamos com uma conversa, um grupo de WhatsApp com 6 pessoas, 6 a 7 pessoas. E hoje estamos na faixa de 400 mulheres com o foco de trabalhar na ação social, com o foco de voluntariado, de servir a comunidade. Estamos aqui unidas em prol na ação social e trabalhar juntas. A ideia é isso mesmo, compartilhar, procurar ajudar as pessoas que estão com dificuldades. E vocês já conseguiram fazer algumas ações ao longo deste ano? Com certeza. Poderia aqui enumerar várias. Mas um dos projetos é levar, ajudar as mulheres carentes, mães. E aí nós damos apoio, damos apoio com a alimentação, damos apoio psicológico, formamos vários projetos em prol da ajuda delas. Kátia, eu vi alguns homens aqui no meio. São pessoas, claro, que vêm com a família, participam também do grupo? Ele não participa diretamente no grupo, porque é só mulheres. Mas jamais íamos deixar os homens. Fazem parte da nossa família e estão juntos, presentes e trabalhando conosco. Kátia, final de ano é momento a gente fazer aquele agradecimento a Deus e pedir que 2020 seja melhor ainda. O que você espera para 2020 junto com o grupo Luluzinha? Com certeza. A gente só tem que dar graças a Deus, porque conseguimos muitas vitórias e bênçãos. Esse grupo é maravilhoso. Temos obtido vários resultados. E é o que a gente espera para 2020, que venha mais projetos, que nós vamos trabalhar juntos. E porque eu sempre uso, nós e o nosso grupo juntas somos mais fortes. É um grupo preocupado com os problemas sociais, principalmente com os problemas das mulheres mais fragilizadas. Estamos aqui fortes para ajudar, para elevar a autoestima da mulher e fazer com que ela seja valorizada cada vez mais. E aqui o vice-prefeito de Barra do Garço, Wellington Marcos, juntamente com a esposa, Andréia Mendonça. Ela é do grupo Luluzinha, está aqui participando. Andréia, é uma satisfação estar nesse grupo. Com certeza. Só temos a agradecer a participação de toda a comunidade e todas as pessoas aqui presentes. E aqui ao lado dela, o nosso vice-prefeito de Barra do Garço, Wellington Marcos. Wellington, um grupo que surge com uma mentalidade boa de ajudar as outras famílias. É o grupo da Luluzinha. Exatamente. A gente só tem que parabenizar a iniciativa. E é bom esse saudosismo, o respeito pelo próximo, porque aqui está interagindo, mas com a intenção de ajudar o próximo, como você falou. Parabenizar a todos os organizadores, as organizadoras, porque as Luluzinhas, elas vão dominar o mundo. As mulheres realmente estão fortes e vão continuar sendo fortes. Wellington, o ano de 2019 foi um ano maravilhoso. Muitas coisas boas aconteceram para Barra do Garço e região. E a gente espera que isso continue em 2020, né? Com certeza, a nossa administração municipal, o prefeito Alberto Paris, fazendo um grande trabalho. E nós temos que continuar a desenvolver Barra do Garço. Barra do Garço tem que continuar desenvolvendo. E a sociedade, como você está colocando, a Luluzinha faz parte da nossa sociedade. E a sociedade organizada tem tudo para dar certo, porque elas são capazes de transformar a nossa sociedade através do bem. A Neuci Pimentel, que foi vereadora, presidente da Câmara de Tori Chorel, Hoje ela é eleitora de Barra do Garço e faz parte do grupo Luluzinha. Bom, foi a partir da colega Cátia Rote, que fundou o grupo. No início era para ser uma reunião de amigas. E aí a gente começou a conversar e depois passou a ser um grupo de empreendedoras. E também de ajuda social, para trabalhar com o social. Foi isso que é agora no momento. Já temos mais ou menos quase 400 Luluzinhas empreendedoras, consumidoras, que fazem ações sociais também. Aliás, é muito importante ajudar na questão do social. Há muitas famílias que precisam desse apoio. Exatamente. Então, quando tem uma pessoa que precisa do apoio, uma Luluzinha solicita e todas que podem ajudar, participam, ajudam as pessoas que precisam. América Medrado, participando desse grande evento, o grupo da Luluzinha. Vocês surgiram com o objetivo de ajudar outras famílias, compartilhar amor? Isso mesmo. Nós surgimos com o objetivo de ajudar as pessoas, tanto quanto beneficente, quanto a gente ajudar também em questão de alma, né? A gente ajuda a autoestima. Nós estamos reunidas para que a gente possa fazer um bem em geral, um bem em conjunto.